Ilástica O Reignital O Recon É extensivo É um record 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 Mestre do ladrão So pode chamar-me-me-a-la Bosto benedicto sou Só pode respeitar-me-o NBH é um fio li Fatidesta e ar-bro Nego e o fio jean Sou uma máquina Eu não me aborrei, vem ferrão Blo, Oakley, biches, profe Money, biches, looking pokey I'm back homie Eu retorrei a causa Te metes comigo, só eu te deixo pausa Eu sou como o agua Como Rich, meus kids me apalan Não és como eu, o mesmo lugar é malas Não te metas comigo, blo Não tem nível aqui Se o conto a Campari Plus, ele te dirá que é assim Só jogamos com Make it Rain Não fazemos dinheiro Nós somos the best, ok? Hago kids, forever Business, forever Minha mente está libre Nunca pierdo el levo Corre, coitipés Marcamos tu levo La base está buena Aqui me la meto Uh, me can't be in my big time Sólo en mi post Yo soy un freestyle Yo, no me comparo con un avatar Esa es la victoria por la cual tu debes empezar Yo, es inutilada de Heiros Te pasa el tiempo Te pasa el tiempo Perdiendo tu levo Yo, me respetan como una excelencia Razón por la cual Aqui me tiro a sus novias No se porque Sólo se que es H-R-O Dime a fucking face Dos como yo No se puede ser Gina ecuatorial Te dejo el placer Happy is the hero Yo Happy is the hero Ok Happy is the hero Volamos alto Que tu cielo es mi suelo No lo puedes entender Grandes literarios Descubrieron mi métrica Uh, let's go Yo, this is the epic Refrotación Eh, manda vuestra noticia A la gente que quiere saber más de la casa, ven Yo, yo recorda song La company De Juan Music Coebro Solo que canta verme H-R-O Madrasza No parte No parte Un deten hopeful You Aca No parte Un bem Unes identifies deber With d Unas Yes